Estamos em Xanha de encreta Aqui nos encontramos na hora Uma hora, pessoal, agora é um... O relógio lá, o relógio lá Uma hora Uma hora Aqui, há as dietas científicas, consíguem e tudo Senhores, há um mercadinho de cuero Mais adelante E, ademais, há a ruta Que vai ao puerto veneciano É muito bonito aqui Se alguém me quer seguir Eu vou caminhar um pouco Até o mercado de cuero E eu posso te ensinar a ruta ao puerto Se não querem essas coisas Se querem quedar-se aqui Eu tenho que quedar-se em seguida Eu tenho que estar bem Eu vou lá e vou Porque ele... Ela falou que ela vai lá pra lá Que é muito bonito Que vende coisa de couro De couro De couro